Olá amigos, aqui o que eu estou falando é Paulino Fossa e hoje eu vou fazer mais vídeo, um vídeo relâmpago e dando uma dica para você que não tem tanto conhecimento. Bom, hoje eu vou falar sobre um detalhe bem interessante que eu comprei aqui. No entanto, seria de grande importância que você se inscrevesse no canal e deixasse o vídeo me ligado e se puder um like ia fazer toda a diferença, assim eu posso postar vídeos variados toda semana, mas sem mais delongas, vamos aqui ver o que há de melhor aqui. Opa! Muitos de vocês provavelmente já conhecem essa peça, mas por que eu vou mostrar isso que chegou para mim? Bom, isso aqui nada mais é do que uma memória RAM e essa é de 8GB. O que que acontece? Só que essa aqui é um pouco mais potente, que eu vou deixar aí em cima escrito. Ela é uma de... É uma de... É uma de... 2 mil... Deixa eu só dar uma olhada aqui... É isso, 2.400. E se porventura você tiver uma mais fraca, eu posso instalar meu PC. Eu posso colocar memórias RAM diferentes no meu PC. Para você, a resposta é bem simples. Depende do DDR, da sua placa, da sua memória RAM. Então se a sua memória RAM for DDR4, você sim vai conseguir colocar sua memória RAM em conjunto com outra DDR4. E se a sua memória RAM for DDR3, você vai conseguir colocar outra DDR3. Mas se porventura eu posso colocar uma DDR3 com DDR4? Não. Não pode. Porque o encaixe... O encaixe é diferente. Não é o mesmo encaixe do Paint. Bem aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui está a garantia. Tudo bonitinha. E aqui temos... Desculpa. Aqui está bonitinha. Original. Lindinha. Então aqui que vai... Essa parte do Paint aqui que vai indicar mais ou menos se ela é DDR4 ou depende da sua placa-mãe. Então aqui, bem no meio, não sei se vocês estão enxergando, tem um buraquinho que é como se fosse a falta de um dente. Mas isso é para que o encaixe seja preciso. Você não vai conseguir encaixar uma DDR4 numa placa-mãe que seja DDR3. Mas o mais interessante é que você sim, você pode colocar de potência diferente. Só que... O ponto aonde que eu queria chegar. Porque se você colocar uma... Se você tem uma 2133, se eu não me engano é isso. E você... Coloque aí essa aqui de 2400. O que que vai funcionar? Bom, temos um PC aí com 8 GB de RAM. E agora vamos colocar mais 8 GB. Isso vai trazer um... Um melhor desempenho na máquina. É um conjunto muito interessante. É lógico que você pode colocar aí um SSD que vai trazer também mais agilidade nos componentes. Uma memória RAM não é mais é do que um auxílio do seu processador, né? Então é de grande importância. Mas fora isso, quando você juntar duas de potência diferente, você vai perceber que só vai utilizar a menor. Porque dependendo da placa-mãe, ela... Vamos supor... A placa-mãe só aceita... Ah... Mil... Ah... 2.400. Mas se você colocar uma menor junto com a maior, sempre vai sobressair a menor. hora. Então se você colocar uma de 2, se eu não me engano, 2,133, vai sobressair só 2,133. Mas vamos... Vai utilizar normalmente os 8 GB de ambas. Esse caso seria de 8 GB ou tanto de 4 GB. E vai ser bem daorinha. Mas eu aconselho sempre que quando você for comprar uma memória RAM, que você opte para comprar sempre a mesma marca. Não precisa necessariamente ser essa. Mas você opte para colocar a sequência da mesma marca, porque tem hora que tem um espador de calor com mais trabalhado, né? E daí a sua memória RAM vai trabalhar com melhor desempenho. E em conjunto é melhor ainda. É muito melhor colocar da mesma marca, que assim você tem uma segurança maior para a sua máquina. Então, esse foi só mais um vídeo relâmpago bem interessante sobre memória RAM. Então, se vocês gostaram desse vídeo e quer mais vídeos como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! É... Agora que o trem vai ficar bom, hein? Fui! Tchau, 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 tchau!